Ele corta a manga no meio, bem rente ao caroço, ele dá uma torcida e o caroço sai super simples. Depois é só cortar e sai o caroço numa boa. Será que isso é verdade? Vamos testar isso agora. Para testar isso eu trouxe dois tipos de manga diferentes, tá? Eu trouxe a manga Palmer e eu trouxe a manga Tunyat. Uma não está gelada e a outra está gelada. Então, eu vou testar primeiro com a Palmer, que é a que eu li nos comentários, que era a única que dava para fazer isso. Então, eu vou testar. E aí, é só torcer que vai sair o caroço. Ó, claro, ficou um pouco ali, não saiu toda a manga, mas por enquanto deu certo. Vamos ver se sai o caroço numa boa. Saiu numa boa, hein? Tem um pouquinho de manga no caroço, dá para comer, mas funciona que é uma beleza. Então, é só comer de colher. Técnica de arrancar o caroço, aprovada, funciona. E a gente pode comer de colher a manga, que é uma beleza. Agora eu vou testar com a Tunyat e ver se funciona igual. Vou torcer para ver se funciona essa técnica com a Tunyat também. Com a Tunyat. Saiu toda a manga lá dentro. É mais difícil com essa manga aqui, tá? Então, basicamente, funciona mesmo só com a Palmer. Com a Tunyat não deu muito certo. Se você testou com a Tunyat, deixa nos comentários se funcionou ou não. Comigo só funcionou com a Palmer, tá? E se você conseguiu com a Tunyat, conseguiu com a Palmer, tenta e depois deixa aqui nos comentários se a técnica deu certo ou não. Ou se tem alguma outra técnica, pode também deixar aqui, que depois eu faço um vídeo testando a outra técnica, tá certo? Aproveita e me segue para mais conteúdos como esse. Valeu!